A Câmara Municipal de Tarrafal de São Nicolau, em parceria com o Instituto Cabo Verdeano para a Igualdade e Equidade de Género, ICIEC, a realizar um workshop sobre a prevenção de suicídio. A iniciativa teve como objetivo despertar a atenção da comunidade para o fenómeno que já é considerado um problema de saúde pública em Cabo Verde. Enquadrado nas atividades do Setembro Amarelo, foi realizado nas cidades do Tarrafal um workshop sobre a prevenção do suicídio para alertar sobre o impacto dessa problemática, conforme avançou Doris Santos, vereadora da Câmara Municipal do Tarrafal. O objetivo principal e chamar a atenção é esse flagelo, sabendo que na Cabo Verde é aumentado os seus casos de suicídio e tentativas de suicídio. E a Igreja de São Nicolau e o município, em particular, na ONU, já não tem seis casos de suicídio. O que é muito preocupante, na população de 5 mil e pouco, tem seis casos de suicídio, é mesmo gritante. E também a chamada de atenção é que não tive um adolescente, que é poucos casos que tem acontecido na ilha, não tem um adolescente, e acaba para suicidar. Então é hora, não sinta, não fala sobre essa problemática que tente acontecer. Foram debatidos diversos temas, dentre os quais saúde mental e suicídio, pela psicóloga da Delegacia de Saúde do Tarrafal. O suicídio é um problema de saúde pública, ou seja, isso quer dizer, por um modo de não estudo, tente-se todo atento, não tente-se todo, mas ter mais conhecimento, falar mais sobre isso, sendo que ele é um tema tabu, objetivo, e falar mais sobre esse assunto, pelo menos quando ele não está tendo a minimizar esse morte que tem, nos objetivos e falar mais sobre isso, falar mais sobre o suicídio, de forma, livre a pessoas a procurar ajuda, visto que as pessoas têm tabu, têm vergonha, têm preconceitos em relação ao suicídio. Os participantes consideram importante essa iniciativa, sendo necessária uma união de todos para combater esta problemática. É preciso uma união de toda instituição, no sentido de espiá, estratégia, para fazer com que isso seja reduzido, por enquanto é que notei que a cada dia notei que é uma sociedade mais doente a nível mental, notei que agrinha-se jovens que atacou a ocupação de tempo livre. Pessoas ainda que estão tão caralho como real, mas estão com sete e tentativas de agir ainda mais. A atividade foi promovida pela Câmara Municipal do Tarrafal em parceria com o Instituto Cabo Verdeano para a igualdade e equidade de género.